Aí galera, ó, sabadão, três e pouco, quase quatro horas da tarde, e a gente aqui na fazenda do cliente, queremos fazer um orçamento e já estamos levando a caminhonete, tá aqui a bruta, é isso aí galera, tá chacoalhando o trem, tá tudo surto, cabina, caçamba, olha lá, tudo bate, a estrada não ajuda, a minha caminhonete tá bem surrada, vocês vão ver depois, eu vou mostrar pra vocês, na hora que chegar lá em casa, aí aí, ó, é cliente já, já fez uma, reformou a caminhonete com a gente, ele vendeu, reformou, comprou outra agora, é isso aí pessoal, caminhonetinha aqui, bolinha da bola da vez, uma D20, ano 92, vocês estão escutando a varieira, a caminhonete tá bem judiada e vai entrar em reforma pessoal, daqui 30, 40 dias, bichinha tá pronta, e a gente vem trazer de volta. Serviço de leve e trás no cliente ainda galera, nem essa, serviço leve e trás, ninguém faz isso hoje em dia pessoal, mas a gente faz, preocupação com o cliente, comodidade pra ele, facilidade pra nós, o serviço tá em casa, vamos levar, já almoço pra vocês. pessoal, vou contar um pouco pra vocês aqui, enquanto tá dirigindo, mas o celular tá no volante aqui pessoal, vocês vão ver, mexer um gol ali, a direção da caminhonete tá bem ruim, tá boa de freio até, mas não sei como é que vocês vão tá me ouvindo aí, mas é isso, o cliente de um ano atrás, reformamos uma caminhonete pra ele, estamos reformando outra agora, e vamos que vamos, já almoço pra vocês. Pessoal, dando continuidade no vídeo aí, já é outro dia né, não deu tempo de filmar o resto, olha lá, Vitória, não deu tempo de filmar pra vocês aí naquele dia que a gente, era sabadão, a gente chegou na correria, então vou mostrar pra vocês aqui, vou virar a câmera, mostrar mais em detalhes a caminhonete que a gente buscou do cliente, a D20, beleza? Fica aí com a gente. Vem aqui pessoal, uma D20 92, ano 92, você vai apresentar a caminhonete junto comigo, Vitória? Uhum, olha lá galera, então essa é uma D20 92, modelo Comcast, tá? É, pode ver que ela tá bem, a caminhonete ela tá bem alinhadona, pouca coisa, ela tem essa batida aqui na frente, né? A pintura tá bem desgastada, né? Pra ver aqui ó, espelho, desgaste aqui do cara pro braço e tal, né? Sinal de queimada, né? Tinha faixa, o cara arrancou, aquela faixa decorativa. Então pessoal, é, você vê que a caminhonete é uma caminhonete alinhada e tal, pouca coisinha, ó, uma maçadinha no teto, pintura bastante queimada, que nem eu falei pra vocês. Antigo proprietário aí, acho que não usava muito lavar imposto, sabe? Aqueles produtos, né? Solupan, detergente ativado, né? Que é o azulzinho e aquele roxo. Lá acaba com a pintura. Estão mostrando um pouco da interna pra vocês aí, ó. Aqui a tampa do porta-luva, caiu, ó. Mas vamos, eu vou consertar isso aí também pra ele. Aqui ó, o acabamento aqui do volante, tudo quebrado. Vamos ver o que dá pra fazer, porque essas peças não encontra mais. Os bancos aí, esse banco não é dela, é adaptado, é um banco de Hilux. Mas o proprietário vai manter, a peçaria ele vai fazendo no lugar dele aí, pessoal, que ele tá acostumado. Os pontos de ferrugem, mas a caminhonete não tem podre, né? Uma das poucas caminhonetas aí que veio pra gente que não tem pontos de podre, tem mais ferrugem. Mais pontos de ferrugem, né? E alguns amassados. Então até que a caminhonete tá alinhada. A tampa traseira dela tá bem judiada, mas essa aqui a gente vai trocar. O para-choque traseiro tá desalinhado e tá tudo quebrado, ó. Olha o tamanho do racho aqui, galera. Rachado aqui, aqui, ó. É um para-choque também difícil de encontrar. E... Esse para-choque aí também é difícil de encontrar. O paralelo que tem custa caro e não presta. Isso é verdade. A lábora nua e crua. Não presta, pessoal. Aqui tudo a gente vai arrumar, mas em tese, galera, vai ser um projeto legal. Então, pessoal, vocês viram? Eu acho que a gente começa a desmontar hoje. E... E é isso. Eu vou fazer igual a D10. Então, vocês viram ela alinhada, assim, montada. Depois vocês vão ver ela desmontada. Essa aqui a gente vai remover caçamba, né? Sai a caçamba fora, sai toda a frente. Vai ficar só o corpinho da cabina no lugar. Vai ficar só o corpinho da cabina no lugar. A cabina fica, porém, nós vamos soltar ela tudo para poder fazer troca de... Dos calças de cabina que está tudo estourado. O lado esquerdo... A cabine... A caminhonete se olhando de frente, ela está até meio inclinada, assim, para o lado esquerdo. Porque os calças de cabina do lado esquerdo estão tudo detonados. Mas é isso aí. Fica com a gente, acompanha. Vai vir uma nova série só da D20. É a primeira vez. A gente teve a D10. O caminhão Mercedes. A D20. E tem mais coisas por aí. Tem mais novos projetos aí. Que até... A gente estava com... Um cliente aí deixou um caminhãozinho MUC com a gente. Um guincho. No final de semana a gente deu uma limpada ali no cemitério que a gente tinha de cabinas. Deu uma organizada. E organizamos duas cabinas ali que vão ficar para novos projetos. E aí, assim que possível, eu mostro para vocês os novos projetos aí. Beleza? Quando chegar a época deles. A gente ainda está nos dois. A gente ainda está em alinhamentos finais aí com os clientes. Para matar isso aí desenrolar. Beleza, galera? Valeu. Um abraço. Quem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.